Olá meus amigos, oi meus amigos, eu tô com mais uma novidade aqui, agora é um secador de cabelo é, da Taif, isso, modelo Vulcan, é meu amigo véi, esse aqui é bom meu cara, esse aqui é um dos melhores que eu já vi hein, esse é bom, esse é bom mesmo hein, esse aqui trabalha, esse aqui ele trabalha com mil e poucos watts de potência, ele acumula bastante ar, ele é bom viu, 1400 watts, é, ele é bom, então ele é um secador ótimo, um ótimo secador pra quem trabalha na área de secagem rápida, né, pra quem sabe controlar essa voltagem que tá aqui, é da modelo Vulcan, ele é um ventilador fabricado pela pelo Brasil, trabalha na rede 220, 230, 1200 a 2400 watts, 50, 60 horas, a velocidade de energia de corrente dele, né, motor AC, esse aqui é bom viu, tem aqui o Lerligar, o mede, baixa e alta, e tem também a, o trava pulso de friamento, tá, meus queridos, eu tô chegando aqui, vamos lá, agora vamos para o defeito, o defeito é que esses, esses secadores, não só esse, mas todos eles, sempre explode aqui, sempre explode aqui, meus amigos, sempre explode aqui ó, no pezinho, às vezes o cliente tenta fazer em casa, de, 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 quer abrir aqui e tal, e que corta bem aqui, corta aqui, e emenda, fica aquele bucho, a vez faz emenda mal feita, faz uma emenda, a vez não tem bem conhecimento, a vez emenda um no outro, como já aconteceu aqui, pessoas a vez enrolam no outro, e fecha aqui com um fio isolante, a explosão ainda maior, tá bom? Mas eu vou dar uma dica pra você, o correto é desmontar o aparelho, é cortar o excesso defeituoso, e puxar pra dentro e fazer o trabalho, vamos fazer isso aqui agora, tá certo? Ele é um bom cabo de tamanho, de boa sensibilidade, e vamos ao trabalho, beleza? Vamos lá, o importante é ter cuidado com choques elétricos, né gente? Porque choques elétricos, você sabe, né? Não é bom não, hein? Já peguei choque, meus queridos, já peguei choque, tá certo? Já peguei choque de assanhar o cabelo, viu? É, choque da brincadeira não, meus amigos, aí. Vamos, vamos ao trabalho. Minha querida, pra facilitar o vídeo, já tira os parafusos aqui, tá bom? Aqui, a gente vem aqui, solta primeiramente esses dois parafusos, eu vou usar uma chave maior, ela pega com mais firmeza, e ela cai bem na casa do parafuso certinho. Olha, já soltei aqui, pra você soltar tanto, já soltei aqui, puxei pra trás aqui, magote de apoio, de exposto, reflexão. Você vem aqui, você corta de onde explodiu, pra cima, você corta mais ou menos uns 4 centímetros, 3 centímetros mais ou menos, você corta logo aqui, fica um pouco mais curto, mas bem pouquinho. Aqui, você não vai mais emendar aqui mais? Não, nunca se emendar. Você vai, dessoldar diretamente aqui, ó. Tá bom? Já solda lá, tá? Você vem aqui também. Você vem aqui. Você pode também cortar, também vem aqui no pezinho, ó. Pronto. Aqui é o excesso de efeito osso. Esse você olha fora, hein? Descascar aqui o fio. É claro, né? Você pode puxar, pra abrir. Você pode comparar com o outro, ó. Tá certo? Já chega aqui. Pronto, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer de conta que seja o mesmo. Pronto. Tá aqui, ó. Beleza? Primeiro de tudo, você vem, você logo, coloca a solda logo no fio, no material. Você não pode pegar o fio aqui, desde que tá aqui, já levar pro local e soldar não. Você primeiro, dá um banho de solda aqui primeiramente. Esse é o segredo da solda, hein? Se o fio tiver um pouco meio feio, você tende a limpar o ambiente. Tá certo? Aqui você vai aqui logo. Você pode também, muito bem também. Tá certo? Você pode também, muito bem também. Pronto. Lá também, lá também você pode dar o banho também. Lá o banho. Pronto. Pronto. Vai pegar o fio pic curto. Pelas medidas do mesmo. O comprido, você vai botar lá onde era o carro comprido também. Mesma coisa. Pronto. Pronto. Tá feita a solda. Beleza? Vamos colocar tudo de volta. Pronto. Tá certo? Tá certo? Aqui você pode até já ligar assim, se quiser, fazer o teste. Mas é bom você fechar. Só liga pra fazer um teste e deu certo, né? Você pega o... Você vai pegar isso aqui. Pôr de encosto aqui. Colocar no mesmo lugarzinho. A tampa de fechamento. Já pode testar com a tomada. Já pode testar com a tomada. Tá até ligado. Tá até ligado. Tá até ligado. Tem pressão. Opa! No ponto Eu vou fazer o seguinte Ele está um pouco Sujinho Era bom se a gente der uma limpeza Bem boa Mas aqui é outro serviço Nosso serviço está concluído Está certo Está no ponto Está no jeito Esse é o nosso serviço Eu recomendo você Meu amigo, minha amiga Se quiser um secador de qualidade Comprar esse Muito bom Não estou falando que os outros não são bons Todos são bons Mais que esse aqui eu conheço A Taife, a Vulcan Dê seu joinha meus amigos Para a gente continuar no vídeo Gravando mais vídeos Aperta no sininho para você receber notificações Aqui é zero Ficou, foi bom Tchau Beleza Tchau 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 Obrigado.